Galera, eu descobri um inscrito, Prata Elite Mestre, não é isso? Acho que é isso. Mano, ele tá precisando de grana pra dar um up no PC dele. E ele tá tentando até vender a faquinha dele que ele tem, pra melhorar, comprar uma placa de vídeo. Ele quer jogar melhor, ele quer começar a jogar melhor e ele vai ter que vender a faca pra fazer isso. Aí eu decidi, mano, já que ele vai ter que vender a faca, eu vou depositar na conta dele do csgo.net pra gente tentar ganhar alguma coisinha boa. E a gente fez um conteúdo com ele aqui na live, como ele é Prata, a gente assistiu a partida dele, foi bem engraçado, ele jogando com os Pratos e tal, foi engraçado demais. Eu vou ligar pra ele aqui agora pra ver se ele fala com nós, velho. Alô! Alô, Saúlinho! Aí, ó, você foi amassado! Salve, rapaziada! É vídeo, Saúl, é vídeo? É live, é live, tamo lá na live. Vamos que vamos! Salve, rapaziada do chat! Irmão, qual que é o seu arroba lá na Twitch? Na Twitch é JoãoLindo21. JoãoLindo21, você é lindo, JoãoLindo? Ah, claro! Claro! Ó, vou mandar oi lá, manda pra mim o seu login e senha e Twitch. O Saúl, você tá realizando um sonho, cara. É um sonho seu, isso? Uhum. Vamos tentar ganhar umas esquinhas top. Quem não faz isso comigo, João? Ó, o João, você foi amassado a foto dele, sou eu. Porra, aonde você tirou essa print, João? Sou a live. E você ganhou a faquinha que você tá vendendo. Ah, que isso, João? Tu ganhou uma faquinha com 1% de chance? Foi você que me colocou lá nos seus profits do Instagram. Real, real, caralho, velho! Então, você é considerado sortudo. Uhum. É isso. Vamos lá, mano. Vamos depositar aqui na conta do João. Sem doleta, hein, João? Meu Deus do céu! Sem doleta, vamos. Ô, João! Oi! Tu assiste meus vídeos tudo, então? Todos. Vou te fazer uma pergunta sobre um vídeo. E aí, você vai ter que adivinhar o que que é. Se você acertar, você ganha 200 dólares ao invés de 100. Ah, você vai me matar do coração. Qual faca eu consegui com 2% de chance no aprimoramento? Butterfly, Crise e Harlet. Na mosca. Na mosca, ó! Ele sabe, ele sabe, ele sabe, gosta. Eu sou seu fã, cara. Estamos juntos. Então, ó, você acertou, não é mais 100, é 200, irmão. Vamos lá, de novo, cupom sal, 40 por cento. Isso aqui é me matar do coração, velho. 40 por cento de bônus. Bora, bora. Vai dar bom, caralho. Mano, estamos com 280 dólares na sua conta. Ó, sabe o que era? Hã? Dá pra você abrir duas caixas sal e depois uma de faca? Dá, tá. Então vai, mete o louco. Pode meter o louco. Mete o louco. É, vamos, vamos, vamos. Então vai, primeira caixa sal. Já foi. Fé. Fé, beleza. Bora, bora. Vai dar God, vai dar God. Sua live tá meio atrasada, então eu tenho que ver de God. É, eu não vou nem falar pra não dar spoiler. Tá suave, tá suave, tá suave. 80 dólares foi de graça, por causa do cupom Salmo. Qualquer coisa, Salmo, se a sua caixa é da Profit, você abre todas... Quer dizer, se a sua caixa é DF, você abre todas as suas caixas. Não, vamos abrir a de faca. A de faca. Bora. Ai, quase. Quase, não. Vamos na de faca. Pode meter o louco, então? Abre a de faca. Vamos de faca. É, vamos abrir a de faca primeiro, então. Ai, meu Deus do céu, foi. Ai, pelo amor de Deus, uma facinha top. Não tô vendo. Não fala, não tô vendo. Saulo, não me passa do coração, não, Saulo. Saulo. Veio uma flip. Uma flip de 126 dólares, uns 600 e poucos reais. Ah, não é possível. A gente tem 11 dólares. 11 dólares. Deixa eu ver um negócio que eu consigo fazer aqui pra você. Vamos ver se dá bom. Ai, meu Deus do céu. Bora, vamos tentar de novo aqui mais uma coisinha, vai. Vamos ver se vai dar bom. Ô, Saulo. Oi. O que você acha de você colocar... Vender a faca e colocar tudo na sua caixa? Vamos fazer algo melhor. Você é hardcore. Irmão, tu merece, irmão. Cada palavra sua, você me surpreende mais. É mais sem dólar pra tu, irmão. Vai ser tudo de caixa saldo. A faquinha já tá garantida pra você. A gente não teve muita sorte. A gente não teve muita sorte. Gente, quem quiser comprar uma navaja, fala comigo aí no PJVLCrazy lá no Instagram. Isso. E é isso. Mano, 140 doleta entrou aqui. É tudo, mete o louco, mete o louco. Ai, meu Deus do céu. Vamos, caixa saldo então, vai. Ai, meu Deus do céu. Ô, Saulo, lembrando, eu tenho a sua extensão. Você usa a extensão? Claro que eu uso. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu depositei 6 do ainda no boleto. Boa. Ai, mano. Vem alguma coisa top. Sabia que meu sonho era abrir uma caixa sua na minha conta? Na moral, agora abriu um monte. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Quase. Se der ruim, coloca tudo no coração. Puta, que pariu. Calma, calma, calma. Ah, não, Saulo. Meu Deus do céu, Saulo. Coragem. É isso, é isso. Saulo, você fez a minha vida. Saulo, você fez a minha vida. E ainda tem mais caixa saldo. Vamos, vamos, vamos. Não, agora vai tudo de uma vez, tudo de uma vez, vai, tudo de uma vez, bora. Uma paulada só. Aí, ó. Fazer igual, igual você vai no dedinho, ó. Isso aí, isso aí. Vamos, vamos, calma. Cara, é só profite, filho. Só vamos. Aqui é caixa sal. Rapaziada, hoje em cor de Saulo, fi. Respeita. É isso, é isso. Vem a Pinture Stream, vem lá, meu filho. Pode vender isso daí, pode vender isso daí. Não, vamos pegar tudo pra tu comprar a placa, pô. Mas como que eu vou vender tudo? Dá. Não sei vender, eu não sei vender. Só sei me ajudar. Vamos ajudar, vamos ajudar. Inclusive, eu acho que deve ter gente aí que compra tudo de uma vez. Então bora. Olha aí na live aí. Nunca vi um instrumento tão lúdico com você. God, God. Mete oito dó pra uma luva. Uma luvinha. É isso, eu já tava fazendo isso. Leu minha mente. Eu tô com delay, então. E a mãe vai ficar aqui. Ela acordou? Ganque da mãe, ganque da mãe. Ó, vamos pegar então, velho. Ó, tem... Mano, a gente depositou 300. Tem 350. Que na Steam vale mais do que isso, com certeza. Nossa, velho. Tem como pegar... Tem como pegar a luvinha absurda. Tem como pegar muito skin foda ao troco dessa flip. Shadow fade, caralho. Tem como pegar muito skin foda. Tem como pegar muito skin foda. Tem butterfly de... Tem butterfly ou não? Não, butterfly não. Butterfly. Tem como pegar a baioneta. Ai, que delícia. Você quer a baioneta? Carambite, 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 carambite. Tem a talon. Pode ser a talon? Talon é a mesma coisa com a carambite, né? E aí a gente pega uma luvinha pro outro lado. Tem a shadow fade. A shadow fade é top, viu? Eu curto pra caralho. Sabe o que eu falo uma coisa pra você? Ah. Vai na sua escolha. Ai, eu gostei. Pega uma luva. Eu quero uma luva. Uma luva. Uma luva e uma faca. Pega primeiro a shadow fade. Pega uma shadow fade. Mas você vai querer a shadow fade? É que a shadow fade pode vir com muito de fade. Aí você ganha mais dinheiro ainda. Pega a shadow fade e depois na outra faquinha você pega uma luva. Pô, eu só queria dar uma flip knife. Você queria uma flip? Eu só ia ter uma flip F. Mas não tem, mas a gente não ganhou a flip. Não, tá suave. Não, agora ela vai ganhar a flip, pô. Como? Como? 30% você acredita? Claro que eu acredito. Fé. Será que eu saio com 3 facas? Ai, que medo. Não, não saiu. Ah, tá suave, tá suave. Tá suave. Já escutei já. Mas essa alfa aqui, vamos pegar o quê? Em troca dessa alfa? Pode vender. Vende, vende. Pode vender, pode vender. Pode vender? É, abre caixa sal. Vende, abre caixa sal. E a AK? Não, pode vender, abre caixa sal. Confira em mim. As duas? Ai, que vai. Só hardcore, filho. Então vamos. É isso. Mas tudo de uma vez. Mas tudo de uma vez. Vamos que vamos. Ah, eu vou ser muito virgem. Tô não acreditando. Tamo junto. Meu Deus do céu. Ai, abre duas uma vez agora. Vai, fé. Então vai, então vai. Que merda. O que que deu? Deu ruim, velho. É, deu bem ruim, velho. Mas mano, 25 dó, dá pra gente tentar aquela flip que você tava querendo de novo. Se der ruim, deu ruim fazer o que e isso acontece. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte. Pra vir essa flip, você tem que cantar uma música pra gente. Ó, agora esqueci a sua música. Eu ia cantar a sua, só que eu esqueci. O do cupom do rei do profite. Agora esqueci o povo, a música. Não canta qualquer... Como vai por cima? Qualquer música. Pode cantar qualquer música. Aí o sonho começando. Se é esse gonete eu já tô entrando. Pouça eu tô depositando. Fazer profiteiro eu tenho mais a pressão. E se eu ser forte eu faço esse frango. Eu adoraria de um diagram. Hoje tem profite de milhão. Seu sonho é ter que você faz a ver o carambiente. Use o seu sonho, profite. Use o seu sonho, profite. Aí, chegou a faquinha sua. Você quer ver ela no jogo? Pai, você abre aí que o meu jogo vai travar tudo. Tá, vou olhar aqui. Ela vale 1.148 reais. Nossa, velho. Ela tá com muito fade, irmão. Float 0.006. Velho, deixa eu ver quantos por cento. Você compra? Você compra? Pera aí, pera aí. Sal, eu te amo. Cara, você não tá entendendo que eu te amo, cara. Velho. 466. 98% fade. Vamos trabalhar. Caralho. Mano, tu ganhou uma faca 98% fade com float 0.006. Você tem noção disso? Mano, quanto ela vale, eu não sei. Mas vale bastante. Mano, eu acho que você consegue vender ela em dinheiro real pelo preço da Steam. Tranquilamente. Tranquilamente pelo preço da Steam, só que em dinheiro real você consegue ela. Sem tirar nada. Você vende isso pra mim? Mano, se bobear, eu vou comprar essa faca de você, irmão. Mano, que faca top que tu ganhou, irmão. E a luva, e a luva? Vamos ver a luva. Vamos ver a luva. Agora, vamos esperar a sua luvinha chegar, irmão, porque essa faca... O geral que tem prime aí, manda o sub, manda o sub. Mano, a galera no prata vai pirar na sua faquinha, irmão. Aí, ó, voltou a luvinha. Vamos solicitar ela de novo. Ih, a luva não deu. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver. O que tem pra trocar? Tem como pegar a mesma coisa que ela, só que essa aqui é mais legal ainda, essa letter. E tem como pegar... Não tem a, Felipe. Não tem a, Felipe. Tem a, Felipe. Tem, tem. Não, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Faz o seguinte, pega essa AK, a Casey Harding aí. Você quer a AK, a Casey Harding aí? É, vai vir o Blue Gem, confio. Se vier a Blue Gem aí, você esquece, irmão. Mas a AK é boa, é uma boa opção. Ó, chegou a AK, hein? A gente vai ver a sua live até o final. Pouco usada. Peguei a casinha sua, irmão. Ela vale uma bagatela de R$ 800, mano. Tu ganhou R$ 800, mas... Cara, o que você comprar já é uma R$ 16,60 super. Tranquilo. Ó, você ganhou R$ 1.931, porém, a faca tem overpay e agora a gente vai ver a AK como é que ela veio. Reza pra ter vindo o Blue Gem. Ela tá bonita, velho. Ela tá bonita. Pariu. O cano dela tá... Olha isso. Você virou? Conta como o Blue Gem é isso ou não? Não é Blue Gem, mas é fácil de vender, porque ela tá com bastante azul, velho. Ô, Saldo, eu posso fazer o seguinte, então? Mas ela tá meio... Ela tá meio Gold Gem em cima, viu? Eu posso fazer uma coisa pra você entrar? Pode, pode falar. Mano, ela tá com muito dourado em cima dela, velho. Você consegue contar tudo o que deu no meu inventário? Deixa eu... Vamos fazer o cálculo, vamos fazer o cálculo. Eu acho que no PC já vai ser bem melhor. O que a gente pegou, ela é R$ 1.930, mais a faquinha que você ganhou lá também, ó. Mais R$ 382. Pode fazer a conta aí, mais os mil do Pix que eu vou ganhar. Ó, tu ganhou dois... Teu inventário hoje vale R$ 2.304, mais... Mais R$ 1.100 que eu tenho aqui. R$ 1.100 que você tem aí? R$ 3.400, mais ou menos. Já era. Só que, tipo assim, se eu não fosse... Só que isso aqui, esse valor é Steam, né? Pra vender elas, a galera vai querer pagar um pouco mais barato, mas é normal. Ah, mas minha mãe ia me ajudar com R$ 350 e meu pai com um pouquinho também, então... É isso, é isso. Presente de Natal, né? Eu posso falar uma coisa pra você agora? Hã? Um desafio. Chat, vocês concordam? Agora, ó. Eu versus saldo. No X1? X1. X1. 40 FPS contra mil. Eu concordo. Só se for agora. Você tem mapa aí? Tenho. João Lindo me desafiou. Eu quero ver essa faquinha sua. Calma, então não mata na primeira. É, vai. Vai começar aí de novo. Olha só. Vai lá no solzinho. Olha. Eu tô vendo, eu tô na sua tela. Tudo que você tá fazendo, eu tô vendo. Caralho, essa faquinha. Nossa, que a calina. Pera aí, olha no sol ela. Pra baixo. Nossa. Oi. Velho, ela tá com muito dourado. Cê é louco, irmão. Eu achei top. Agora, você tá preparado pra perder todo round? É pra eu deixar você matar ou é pra eu jogar sério? Você pode dar a vida. Pode dar a vida? Pode, recomeça isso. Tem que gerar. Já recomecei. Bora. Joga sério agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos aqui, mano. Eu tava lagado. Cagão, cagão Beleza Ah, cagão Vai ser assim mesmo, é? É, é É, é, né? Tomou tag, hein Solta sa rescate Ah, ah, ah Vem pra cima, Jimmy Vem pra cima Tem coragem não? Vem cá, vem Vem pro seu bom Ah, 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 ah Ah, ah, ah É, é, vai Vou tirar o modo, o modo smoker Em fazer 30 ganhos Não é 10? Se fizer 10 já era Você quer entregar? Já desistiu? O que é que realmente fica o 10? Não, eu quero o 10 Vamos lá E agora eu sou TR Tá 8x5 Bora Eu sou não Dá o zero Você é bom de pistô, hein? Vai, chifro Tá em choque, pô Tá em choque Ih Errou já era, hein? Acabou Acabou É seu fim Irmão Agora vou ler um CSzinho Parabéns aí pelos prêmios Você ficou feliz aí pelo que eu percebi Tamo junto demais, viu? Eu só te agradeço por tudo Você é feliz É tipo Meu sonho, tá ligado? Aham É isso, velho Tamo junto demais, irmão Mano, duas skins sensacionais Que você vai ficar jogando aí durante uma semana Antes de você vender, velho Meus manos Foi isso que a gente conseguiu aqui na conta do inscrito Foi simplesmente sensacional Lembrando, sempre que você for depositar no CSGO.net Deposita usando o cupom SOLO Essa AK aqui tá com uma quantidade legal de azul E ela ainda veio com bastante dourado Que dá um contraste, porra, sensacional pra skin E a faquinha nem se fala, né, mano? 98% fade com float 0.006 Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans! Peace!